Atirei o pau no gato Dona Chica admiroso do ferro que o gato deu Não foi gato, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu Dona Chica admiroso do ferro que o gato deu Não foi gato, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu Viri embolando pra bebê, pode pular Chama no pique pra galera, se liga Viri embolando pra bebê, pode pular Chama no pique pra galera, se liga A bacia era de ouro, areada com tabão Mentirinha é mentirinha, a bacia é de latão A bacia era de ouro, a areada com sabão Mentirinha é mentirinha, a bacia é de latão Viri bolando pra bebê, pode pular Chama no pique pra galera, se liga Viri bolando pra bebê, pode pular Chama no pique pra galera, se liga Viri bolando pra bebê, pode pular Chama no pique pra galera, se liga Vire bolando pra deser, pode pular Chama no pique pra galera se ligar Atirei o pau no gato, mas não sei se ele morreu O gatinho tá deitado dentro do papel machê Atirei o pau no gato, mas não sei se ele morreu O gatinho tá deitado dentro do papel machê Vire bolando pra deser, pode pular Chama no pique pra galera se ligar Vire bolando pra deser, pode pular Chama no pique pra galera se ligar Dona Chica admirou-se do ferro que o gato deu Não foi gato, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu Dona Chica admirou-se do ferro que o gato deu Não foi gato, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu Vire bolando pra deser, pode pular Chama no pique pra galera se ligar Vire bolando pra deser, pode pular Chama no pique pra galera se ligar Amenta